Ô, oolá! Eu sou o Neto. Seja bem-vindo pra mais um vídeo que a gente vai tosar um peludo. Que coisa é essa? É isso, cara. O brinquedo é de tosa, olha aqui, ó. Viu? É, eu vou tosar um peludo. É o Cutie Cuts. A gente vai ver aqui, review de brinquedo pra ver se vale o dinheiro. Quanto custa isso aqui, Cacá? R$399,99. Ah, é baratinho, tá? R$400,00. Que isso, mano. R$400,00 eu compro uma máquina de depilação muito melhor que essa aqui. Não é? Tosa vários peludos. Moleque, que dá pra tosar na moral. Bom, o brinquedo, basicamente, é um salão de beleza de bichinho. A gente vai abrir e descobrir. Quem está aqui dentro? É a grande pergunta. É a Frenchy ou a Yorkie? Banho e tosa? Caraca, mano. É bom que a gente vai poder cuidar do Pacini, né? Que isso. É, pô. Mas ele já é lisinho já. Ele não é peludo. Não, mas a gente vai poder dar um banho, uma tosa, dar uma garibada nele. Mas primeiro a Dorothy. Primeiro a Dorothy. Dorothy. Quem é a Dorothy? É quem tá aí dentro. A Dorothy é quem tá aqui dentro. Exato. É, o nome dela é Dorothy, tá bom. Achei que era uma declaração de amizade. Primeiro a Dorothy. E a Dorothy. A Dorothy. Então, ó, lembrando que membros vai ter concursinho. Eu não entendo porque que ela fica assim, mano. É meme já, pô. É só ela fazer o bagulho e enviar. É claramente um meme já do canal, você não conhece os próprios memes. Um membro vai ser escolhido pra ganhar a Dorothy e vai receber em casa, tá? Então, se você é membro da Netolab, vai na aba Comunidade do Canal, que já tá rolando lá o concursinho pra você ganhar. Vamo ver. Tá aqui. Abra pelo lado de baixo, tá escrito. Abra no fecho. Então se inscreve, deixa o like. Vamo lá. Abra aqui. Abra aqui. Abro. Ah, gostei. Eu gosto que na embalagem ela é... ela é fácil. Você nem deixou o Vitor... não. Ali, ali vai acabar com o negócio. Vai quebrar a Dorothy. Pronto. Ah, legal. Eles falam, abra aqui, aí cola um durex do lado. É tipo, se você não vai botar um durex do lado, por que que tem o Abra aqui nessa bosta? Não tô nem aí. Ninguém quer bunda de caixa. Pera, de caixa que usa pra embalar coisas. Pra cá. Toda a legião de caixas de supermercado. Exatamente, por isso que eu corrigi. Beleza, abri. Ohhhh. É a Dorothy, sabia. Ohhhh. Ahhh, bonitinho, vai. Que que é isso aqui? É uma bolsinha. É uma bolsinha. Hmm, tá saindo pelo da bolsinha. A Dorothy é French ou ela é Yorkie? Não sei, a gente vai descobrir juntos, porque ela é... Como é que você viu uma caixa? Isso aqui. Esse cara é maluco, cara. Que isso, cara? Gente, só tem cabelo ali. Isso é a Dorothy. Esse é o vídeo perfeito pro... é o vídeo perfeito pro Vitor, pô. Por quê? Cheio de cabelo. Mas aí depende, né? Cachorro é pelo ou é cachorro? Ou cabelo? Cachorro é pelo ou é cachorro? Foi a pergunta. Acho que a resposta é cachorro, hein. Eu acho que cachorro é cachorro, amigo. Cachorro é cachorro? Que cachorro quer? Beleza, aqui tem as instrução. 1. Tose para revelar. Prepare-se para revelar. Com a maquininha de tosar, passe em pequenas partes por todo o pelo de baixo pra cima. Qual é a cor da sua almofada? Faça uma almofadinha pro seu animalzinho. Pegue os pelos que foram aparados e coloque-o dentro da capa. Aaaah! Você tá no celular por quê? Tá vendo como é que tu é? Tá vendo como é que tu é comigo? Cotigo? Deus tá vendo. Cotigo? É, Deus tá vendo. Banho... ó, hora do banho. Lave com água morna e use shampoo infantil ou sabonete líquido para ficar bem cheirosinho. Pô, não vou passar nem a pau. Felipe, York e French são os penteados, cara. É? É. É o mesmo cachorro. Achei inacreditável. Olha atrás desse papel, atrás desse papel. Quem está aqui dentro? Frenchie ou Yorkie? Tá escrito aqui. Gente, mas eu acho que são os penteados, pô. Mas quem tá aqui dentro é o penteado, a resposta é esquisita, né? Recurso aprovado, cara. É o mesmo cachorro, parece. Descubra qual bichinho você tem. Yorkie, Frenchie. Não, não, é diferente. Ah, tá, desculpa. Recurso concedido. Pô. Vou até olhar aqui no celular. Pô. Beleza, deixa eu pegar aqui a gilete aqui, na moral, pô. Não pode, cara. É marca, né? Aqui, ó. Você raspa de verdade? Tu quer raspar aqui? Como é que isso aqui vai raspar alguma coisa, gente? Isso não vai, pô. Isso é um plástico, gente. É um plástico, ó. Filipe, não. Fala com isso, cara. Não tem nada, isso só vibra. Você arranca seus teus cílios. Isso só vibra. Como é que isso aqui vai depilar alguma coisa? É porque eu acho que isso vai só de fato arrancar encostando, né? Faz sentido, como é que ia... Como é que ia dar umas... Abidinho, deixa eu passar o teu cabelo aí rapidinho pra ver se... Não! Ah, ele tava... eles não entenderam que não tem gilete aqui. Mas aí as crianças vão enfiar isso no olho, cara, se você quiser. Mas sabe o mais maneiro? O Filipe falou, não, não acontece nada. Ele botou, olhou... E olhei, cagado, olhei, 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 olhei. Igual o Rogerinho do Engar. Rogerinho. Eu vou mandar esse vídeo pro Léo pra ele ver. Que Léo, cara? Pro barbeiro. Ah, tá. Olha, é a... Filipe, o quê? O Léo chorando agora. Aham. Não pode botar isso. O que tem aqui dentro dessas caixinhas? Ih, tem coisa aqui dentro, tá? Pô, cara, eu gostaria de cuidar dos cabelos dela. Olha! Ui, ui, ui. Que isso? Esmalte. Parece um esmalte. Ah, que lindinho. Ah, esmaltinho. Esmaltinho fake. Ele não pinto, não? Não pinto. Que? Não pinto. É um esmaltinho fake. Pô. Que que houve? Que foi? Passinho deu uma envergada ali do nada, filho. Será que o Passinho tá tremendo? Tá. Não, mas ele tá com o hand ali, tá tudo direitinho. Ó, uma chapinha! Que não chapa também. Não chapa. Ah, gente, é tudo simbólico, não é de verdade. E aqui... Que isso, gente. Ah, que susto. Eita, um pentinho! Que não pentei também, né? Meus pentinhos, meus pentinhos, vou comer. Que? Vou comer o pentinho? Qual que é a música? Ó, essa, ó, isso aí é problemática. E ainda tem lacinho. Que não enlaça, que não enlaça. Meu lanchinho. Meu lanchinho. Ursinho. Que não ursa. Ursa. E coleirinha. A coleirinha legal que dá pra usar na vida. Ai, Marcelo, tu me cuspiu. Eu babei você. Pô, eu achei que eu fiquei sexy. É, tá lembrando um carnaval, outros carnavais. É, eu achei. Cara, sabe um vídeo que a gente poderia fazer? Ahn. Um escolhendo a roupa pro outro. Arroba? Ahn, até esse negócio da Viu, né. Dá. A galera gosta dessa bobagem, né. Deixa aí meus amigos escolherem minhas roupas. No caso é vista-se contigo. Exato. Visto-se contigo. Ah, beleza. Vamo lá. Como que eu depilo o peludo? Ah, não vai ser aqui que a gente vai explicar pra você. Exatamente. Se tu não sabe, não é a gente que tem que... Vamo lá. Se tu não sabe, eu não vou falar. Vamo lá. Tem alguém ligando pra alguém aí. É ele, cara. É ele, ônimal. Mas é isso que era pra fazer já? Eu acho que é, amiga. Ué, mas como é que ele tá atirando, cara? Eu acho que é a vibração, cara. Nada, ele só tá atirando mesmo, porque tá tudo solto. Parece um algodão doce isso daí, gente. É, tá tudo solto. Tá ligado? Mas não pode comer. E aí, parece que você tá coisando, mas não tá não. Você só vai mesmo puxando assim, ó, e ele vai saindo. Jesus amado. Na real, parece que você tá escavando, olha isso. Aham. É, talvez tem esse um pouco... É um fóssil, né. Provavelmente as primeiras, né, máquinas de barbearam assim também, né. Só vibrava. Só vibrava. Não tinha que molhar? Não, ainda não. É, tipo, passei um chocuzinho, pô. Ainda não, gente, calma. Vou tacar essa placa em você, hein. Aqui, ó, você vai revelando o bicho. Aí, até que tá uma experiência agradável fazer isso, tá? Eu acho que é a Yorkie. Eu acho que... eu gostei disso. Vira barbeira, pô. É, e tipo, demora assim, a criança vai ficar um bom tempo aqui tirando cada pelinho. E assim, a ideia não é tosar só, né. Você tá simplesmente raspando o bicho todo, né. É, é bom, tá careca pra casa. Parece a French agora. Ah lá. E tu vai soltando esse espelhinho tudo. Legal. Não é chato não, cara. Não, tô falando do barulho da obra. Ah, tá. Pra quem tá fazendo é maneiro. Maneiro. Tipo, eu tô me divertindo fazendo isso. Eu acho que uma criança ia se divertir bastante, inclusive. É, brinquedo que faz sujeira, né. Pai adora. Pai adora porque não são eles que limpam. Mas eu gostei que eles deram a solução de guardar na almofadinha. Ah, tá fazendo doação, né, pra outros cachorrinhos. Não, Samanta. Que doação pra outros cachorrinhos, Samanta? Não, é porque mulher a gente corta o cabelo pra doar, pô. Ah, é? Sim. Mas se molhar ele não volta não o pelo aí, que pode raspar várias vezes. É, legal, tá. Se botar no sol e tal, cresce tudo de novo. Não, animal. Dá um banho aí com esse negócio ali, ó. Não, mano, não vai crescer o pelo de novo, né, Victor. Não é o que crescer, cara. Ele tá se fazendo, cara. Dá um banho, bicho, botar um pelo roxo nele. Nem se amarrar e tá se fazendo. É, mas não vai fazer crescer mais pelo, Victor. Que quesso, cara, não é isso. Que quesso? Que quesso? Que quesso? Como é que é o nome desse bicho aí? Cachorro. Pô, peraí. Dorothy. Dorothy, peraí que tá muito feio isso aqui, gente. Agora que eu o vi saindo no fundo. O quê? Olha, saiu cachorro aqui, tá? Vocês podem me criticar, mas olha só o que que eu fui capaz de fazer. Não tem uma dúvida. Do cutie cut. Isso era o limite do quanto sairia de cabelo. Ahn. Quem foi agredido? Por que que eu fui agredido? Ou... você fez o penteado, de fato. Não, não fez nada ainda. Eu tenho uma outra ideia desse cabelo aí, cara. Não, o que que fez o corte? Não, 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 Samanta! Pelo amor de Deus, Samanta! Vai ali pro xilingue, cara, ele ia ficar bonitão. Ia ficar maneiro, tá? Caraca, é verdade. Ia ficar maneiro, xilingue. Cara, ia ficar irado. Então vai sair pra membros, hein. A gente transformando o xilingue num cabeludo. Com os pelos da Dorothy. Já grava isso hoje, já grava isso hoje. Ó, já fiz a almofadinha aqui com os cabelos do xilingue. É, pode trocar, pegar a batadeira. Tem durex, a gente bota na durex, vai ser incrível. Ó lá, virou uma almofada, tá vendo? Virei. Bosta de almofada. Tu vai tirar o almofada da cachorra pra... Pra quê? ... fazer peruca. Lógico, pô, muito mais legal uma peruca pro xilingue do que uma... É, ele vai se sentir... a gente vai ficar muito feliz. É isso! A gente voou água pra tudo que é lado aqui. Olha só, tu tá molhando... Tu não sabe como funciona a água não, né, amigo? Não. Não, tá ligado. Mais um bicho que vai ficar igual a Cremilda lá. Cremilda? Cremilda! Mentira! Mentira! Quem é Cremilda, mulher? A minha vó que morreu. Que isso? A tua avó se chamava Cremilda? Por favor, me diz se vocês cremaram ela. Ahn. Não. Pô, aí é sacanagem, cara. Pô, aí é sacanagem, cara. Pô, cara, caramba. Pô, aí é sacanagem, cara. Moleque, Geraldine fugiu, pô. Geraldine fugiu de casa. Deixou os filhos. Deixou os filhos. Geraldine, verdade! Onde tá Geraldine? Tá com o Bruno. Não, você tá mais recusando isso. Porque ele ia fazer um glow up nela. Ah tá, eu achei que tava, tipo, com ele internado, assim. Ele quis levar pra ter apoio. O Bruno já tá bem agora, gente. Mas o Bruno, nesse momento que a gente tá gravando, tá internado, se recuperando. Pode fazer piada, liberou, liberou. Já pode. Pô, Bruno. Ué, eu tinha que morrer, né. Dormindo ali de abraçadinho com Geraldine. Cara, creminho da... qual é a chance, brother? Olha a situação disso. É, melhorou, cara. É uma mistura de cachorro com morcego, tá? Aquele meio de cachorro, gavião. Ah, é verdade, verdade. Tubarão, tião, falcão. Cês nunca viram esse vídeo? Cachorro, gavião, tubarão. Não. Vai aparecendo os bichos e ele vai falando só os nomes errados. Aí aparece um ornitorrinho com ele, mistura de pato com foca. Entendi. Cara, é muito bom esse vídeo, cês têm que assistir. Olha, isso aqui teria que passar por aquele processo de secagem, que a gente não vai fazer, ele demora muito. Não, é. Que foi? Que passine-se com a Geraldine. Pois é. A Geraldine virou aquele dinamo de horror por causa do passine, pô. E aí é isso, aí você vai pentear e fazer o seu penteado, né, favorito. Aqui, no caso, eu vou fazer o penteado que eu mais gosto. Qual? Topete. Bom, pote, bom. E tá aí o cachorro. Tadinho, gente. Tadinho da pena, cara. Sabia que quando... quando eu era menor, não, porque eu ainda tenho isso. Sabe aqueles cachorros que dão cabalhota? Eu já contei isso aqui, eu tenho pena, dá vontade de chorar. É, ela tem pena que ela acha que o cachorro tá sendo escravizado, dando cambalhota. É. Não, mas é que tem uns que ficam virando 18 mortais seguindo. E eles fazem um barulhinho de dor, de sofrimento, entendeu? Mas aquilo é, tipo, ele tem uma síndrome? Hã? Quê? Oi? Porque ele faz barulho de dor? Por que que vai... Não, ele faz um barulho... quando vira, tá ligado? Aí faz um tchuchuchuch da máquina, né? Tadinho, eu morro de pena. E aí, gente, vale 400 reais? Claro que não. Porra, nem... Vale 190 reais. 190. Se fosse 100 pilo até valia alguma coisa, mas olha, 400 reais não vale não, cara. Sorry. Cara, fica horrível. Se der pra recolocar o cabelo. Tinha que ser mais um bicho do cenário, isso. Pena que você vai doar, mas tinha que ser mais um. Se der pra recolocar tá maneiro. É. Recolocar o quê? Dei pra fazer o reimplante de cabelo. Botar aquele pelo todo de novo. Leva pra turquinha. Pô, pelo amor de Deus, né, gente? Atirar, pô. É, não, não vale não. Então pais e mães não compensa, não vale a pena. Tudo bem que depois de secar bonitinho ele fica fofinho, fica bonitinho, mas... Não esqueça que é 400 reais isso aqui. Então, de jeito nenhum isso aqui compensa ou vale a pena. Ainda é Made in China. Pô, acabei de entender aqui, ó. Deve fazer o turcão. Que é de implante de cabelo e em cachorro. Turquia. Turcão. Ah, tá. Eu achei que era tipo, você vai viajando pelo mundo só pra encontrar cachorros. Turcão. Cara, eu faria esse turcão. Eu faria o turcão. Então, ó, não compensa, não vale a pena. Siga meus conselhos. Aqui a gente não tá aqui pra... É que a gente faz o oposto, né. Normalmente quem faz unboxing de brinquedo faz tipo Uaaaaau! Yes, 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 yes. A gente aqui, é... A gente abre o brinquedo e fala que merda, isso é uma bosta. Tá, isso é ruim demais, não compre. E é isso. É o canal do Grinch. Isso. Moleque, olha só pra isso, gente. Isso não é um cão, isso é um rato. Claramente um rato. É um gremio, cara. Tirado das profundezas do inferno, braço direito do satanás. Ela ou a Geraldine? Pô, cara. É um músico difícil esse. Essa... a Geraldine parece que tá morta, mas ela tá uma morta assim, morreu de cansaço. Ai! A Dorothy parece que ela apodreceu embaixo d'água durante três semanas e tiraram o defunto, tá ligado? E tá nesse estado de decomposição. Cara, olha a pata dela, as unhas dela são redondas, pô. A Geraldine gerou vida? Ah, é, teve fijatinho, né, é verdade. Que ninguém sabe onde tá. Sumiram. Tá no cenário. Ah, tá no cenário? Então beleza. E esse cão, rato, horrível. Olha a pata dele, sério, a pata é redonda. Terrível, Samanta, terrível. Os dedinhos têm dedo, cara. Terrível. Dorothy tem dedo. Eu tô com muito medo desse boneco, inclusive eu quero ele fora da minha casa. Porque isso aqui vai... Daí você vai mandar pra um membro. Vou mandar pra um membro, porque a chance disso aqui ganhar vida de madrugada é enorme. Então, que faça isso na casa de você que vai ganhar isso, não na minha, tá? Ah, enquanto isso o Marcel leva pra casa dele. Que isso? É casa nova, amigo. Casa nova não tem fantasma, tu não sabe que tem a regra? É, tem isso, tem isso, é regra. Fantasma é só em casa velha, só em... entendeu? Aqui é casa. Ah, ela é apartamento. Fantasma nunca dá em apartamento. Não tem isso. Nunca. Você nunca vai ver um filme de terror em apartamento. Não tem. Não, não fala que tem não. Não tem, não tem, não tem. Concorda comigo, isso, não tem. Vai assombrar a Cláudia Cretina. Isso. Embora o último filme de terror que a gente viu foi no apartamento, né? Foi o do... como é que é o nome? Do... O 2 lá, o... Morte do Demônio. Morte do Demônio 2, é no apartamento. O que já é inacreditável, a Morte do Demônio 2 é porque o demônio ressuscitou, pelo visto, né? É, cara. É a Morte do Demônio, a ascensão. A ascensão. Tá bom. É nóis, beijo grande e tchau!